FIFA ULTIMATE MAGIC dos últimos IEF que saiu da Liga Portuguesa aqui está o Celsius comprou por 10.000 coins se o vender em Quick Venda Rápida 9.500 Celsius perde 500 se fizeram uma venda rápida mas só para vocês terem noção o mercado português está nesse impasse tal como o André 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 é um bocadinho mais caro e tal e tal também tínhamos o caso do Jefferson provavelmente o Celsius com usa Jefferson aqui como segundo defesa esquerda no futuro próximo Celsius irá trazer também Jefferson e F é uma carta que se quer e tem que comprar o quanto antes antes que ela desapareça porque estas cartas desaparecem porque tem um valor ali à volta dos 10 mil muita gente faz discarde até elas desaparecerem não estão com paciência para estarem ali por 500 coins a fazer vendas e compras e tal estão a perceber? acho que dá para perceber se não perceberam peçam explicações nos comentários que os pessoal e os subscritores do Seelzov são must motherfuckers agora amigos mais um episódio se você está cheio de energia por isso tenham atenção a este episódio que vai haver muita raiva a saltar a coisa pode não correr bem mas o Seelzov vai fazer por isso vai fazer por isso vamos jogar assim com esta equipa Casillas que este fim de semana defendeu um penalti o maluco do Casillas nós temos ali 5 mil moedas amigos muitos de vocês votaram lembrando o episódio passado muitos de vocês votaram draft muitos de vocês votaram IF foi mais ou menos ela por ela o Seelzov já as trouxe um novo IF carta defesa esquerda Lion jogador do Porto mas no próximo episódio em princípio no próximo episódio vamos ter um draft o Seelzov tem ali 5 mil moedas vou juntar mais 10 mil e irei fazer um draft a tudo indica no próximo episódio acho que é justo já o Seelzov já está ansioso de voltar aos drafts aqueles jogos são mais difíceis normalmente o pessoal batida anda lá todo mas pronto vamos tentar aqui na divisão 4 o Seelzov no último episódio foi o jogo da vitória na divisão 5 o Seelzov já fez 3 jogos 3 vitórias começar muito bem esta nova divisão a divisão número 4 aqui da FIFA Ultimate Team e já estamos com 9 pontos já quase a manutenção garantida mas o Seelzov vai lutar pelo título são os 19 pontos e para isso preciso de ganhar e é isso que vamos tentar fazer neste episódio magnífico aqui com uma equipa Medefetings encrapeita da Liga Portuguesa que vocês já estão habituados já sabem que o Seelzov não tem titulares absolutos estou sempre a trocar a equipa às vezes posso-me sair mal às vezes maioritariamente sai-me bem a rodar a equipa não jogar com uma equipa muito forte e depois ter que para fazê-la descansar usar uma equipa mais fraca não o Seelzov equilíbrio mete uns titulares numa uns titulares noutra uns não titulares numa outros não titulares noutra a coisa fica mais ou menos equilibrada e o Seelzov sempre confiante nos jogadores que tem para ganhar seja qual for o adversário o Seelzov aconselha a Liga Portuguesa a quem joga como eu o Seelzov não usa vocês sabem dinheiros extra no Seelzov o Seelzov comprou o jogo e depois a partir daí o Seelzov vou buscando os coins de maneira ganhando jogos e ganhando títulos há muita gente que mete coins o Seelzov não é contra isso porque já o fiz também em tempos passados mas neste momento acho que dá-me mais pica sinceramente dá-me muita mais pica jogar assim chegar a primeira divisão do Ultimate Team com uma equipa portuguesa acho que é awesome e tentar ser campeão nessa mesma divisão acho que é um feito é muito mais prestigioso vá entretanto acho que não há adversários o Seelzov aqui vai fazer aqui um cortezinho se calhar porque não encontramos adversários será que o FIFA está down e não quero que a gente tenha episódio esta semana aí o Seelzov tem feito um episódio por semana de FIFA Ultimate Team acho que é mais que o suficiente apesar de ser uma série que o Seelzov gosta bastante de trazer tendo em conta as séries todas que nós temos no canal FIFA Ultimate Team nunca vai deixar de sair em princípio é um dos jogos que dá-me mais prazer jogar é um dos jogos que eu mais sinto vontade sempre quando vem gravar e olha aí aqui amigos uma equipa bastante interessante uma equipa bastante interessante da Liga Russa com jogadores bastante rápidos ali na frente de ataque especialmente os dois avançados do CSKA os avançados do CSKA fizeram bastante estragos à defensiva do Sporting e que eliminou o Sporting da Liga dos Campeões vocês se bem se lembram aquele Dumbia e aquele aqui no jogo está a jogar a avançar de direito mas ele lembro-me perfeitamente a jogar contra o Sporting ao lado esquerdo ali a furar e a partir completamente de João Pereira quem se meteu-se à frente vamos ver aqui as equipas amigos vocês vão dizer aqui o 11 gosto sempre de fazer esta parte não sei porquê Casillas na baliza lá em uma defesa esquerda Martins Indi Jardel Ibaiano make-me com João Mário Willem André André Carrilho Teo Guterres e na esquerda Nico Gaita vamos defrontar uma equipa do 11 inicial o símbolo do Kauser lá da Alemanha aqui em Fieb na defesa temos ali o o defesa que era de Dubé enfim que dá uma falta ao nome Dani nas costas de Dumbia ali o número ou o avançado que está ao lado do Dumbia não estou a lembrar do nome não se escrevem nos comentários aqui está a compararem duas das melhores cartas Tosic do lado do meu adversário o Nico Gaitan do lado da minha equipa da equipa que veste verde e branco vamos embora vamos tentar fazer o joguinho que o Silvio se tem habituado troca, troca, troca troca para um lado troca para o outro vamos embora Nico pode já ir nos pés de Leone Leone que é um homem que joga tanto com um pé como com outro é tipo o Ronaldo ui ser árbitro cuidado com essa situação ele joga na direita ele joga na esquerda um excelente polivalente na vida real não sei se é que aqui no FIFA é assim tão aplicável vamos ver aqui bola curta Leone André André ui tentava fazer ali o cruzamento cuidado Musa ah está Musa era esse não ah João Mário tu não quiseres João Mário tu não quiseres chamar a Dani já o contra está cuidado muito perigoso Joãozinho o que é que vocês têm que fazer tem que fazer aqui uma pressão alta mas vou ter que descer a minha defesa porque senão vou me ver bem lixado com estes jogadores super rápido vou fazer aqui um outro defensivo olha aí isso é horrível oi está bem eles andam mais com a bola olha olha aí Leone para João Mário aqui um make-up bastante forte com o William Carvalho João Mário André André Martins Indy aqui de gerar para a esquerda para Leone Leone na frente para Nico Gaetan tem no meio bem João Mário a jogar aqui o Sporting no triângulo no triângulo bola para trás bola para frente olha em Téu Guterres que é posta hoje no 11 é o avançado Gaetan já passou por um o Gaetan meteu o chão no 1 pode passar por dois não 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 bem ali no corte e a defesa bem Martins Indy e a da já bem bom para Gaetan Gaetan meteu até o Teotinho em Gaetan fugir não dá logo e Manoel Fernandes jogador que já vestiu de encarnado pelo Benfica Manoel Fernandes é um jogador também com muita qualidade português não tem parecido na seleção há outras opções também está num campeonato pouco visível campeonato russo é o caso também que lá está é Miguel Veloso esse tem sido chamado algumas vezes bola de André André bola para Carrillo o que vai fazer este minuto será que assina será que não eu já disse isso num episódio passado mas as coisas têm evoluído amigos e parece que está muito perto muito perto de assinar será a verdade se não é o Silvio não sabe não tem essas informações mas esperemos que sim era um reforço importante do mercado de inverno para o Sporting Rodin Gaetano vocês não estão a conseguir fazer assim grande coisa porque ele está a fechar muito bem Gaetano vai tentar cruzar um bem cruzamento gol Carrillo aparecer a cabecear e a marcar não é preciso de muitas oportunidades amigos à primeira trabalhou bem aqui Gaetano arranja o espaço para o pé direito cruzamento e Carrillo aparecer muito bem primeira oportunidade primeiro golo amigos André Carrillo fazer de Theo Guterres Theo Guterres que procurou outros caminhos bem Gaetano já na recuperação aí está o triângulo a funcionar aqui Gaetano para João Mário o que o Mário vai fazer vai perder a bola não recupera a bola para a esquerda para Layune para Layune mete velocidade nisso ele não é muito rápido mas tem uma grande qualidade aí está bola no meio é para Theo Theo segura Theo que estava alusinado este fim de semana bola para João Mário bola 3 para Theo muito bem a funcionar o triângulo já está outra vez Layune mete João Mário outra vez bem Boquetti no corte olha o perigo vem Gaetano bola para Layune vai fazer Layune tem um bom remate chutou defesa da Akinfiev bola canto exatamente pontapé de canto Akinfiev é um grande guarda-redes é o guarda-redes da seleção russa é o guarda-redes do CSK para Moscou vou estar na Champions não sei se por muito tempo Gaetano já passou por um Gaetano que vai fazer o cruzamento mas que perigo era o gol do William que aparecia para cabecear não quis não quis outra vez bola em Layune vai aqui abrir aqui para a direita para Carrilho Carrilho veio muito bem até hoje marcar vai em Boquetti mais uma vez ali no corte Boquetti o que não quer puxar ali pela sua equipa o defesa joga simples é passos rápidos é bola no ataque é Musa tem velocidade já passou por um já passou por dois Musa vai ao cruzamento muito perigo bola não passa passa a passar a área toda não chega a ninguém João Mário no corte olha o cuidado com essas estrapalhanzices William Limpa perde Gaetano de cabeça mas é bola para o Sporting não é bola para o Seals agora disse Sporting mas é Seals equipamento aqui é do Sporting bora vamos embora Boquetti bola para todos e de calcanhar bem João Mário recuperar ainda a verar o flanco do jogo para Carrilho ganha bem de cabeça bola para André André bola no peito para Carrilho para André André mais uma vez Carrilho André André Carrilho outra vez exatamente já está na corrida agora apanhem-no se puderem Joãozinho lá nas cordas não passou Carrilho passa por um Carrilho passa por dois com muita sorte e tentava passar por um terceiro mas é Boquetti é Boquetti é muito bom este Sandral não sei não conhecia amigos sempre pelo nome canto curto bola para João Mário olha quem aparece é Teo é o cruzamento para o segundo posto não está ninguém olha o perigo oh my god bola para trás Gaitan passou por dois chutou a larga meu Deus não acredito e golo céu Gutiérrez oh my god a sério assim também duas oportunidades quer dizer já tivemos três mas sim mais claras isso deve ser muito eficaz aqui brincadeira ali de Gaitan por a bola na barra sombra para Teo que muito bem viu o ângulo aberto do lado direito do guarda-redes aqui em Fiev não podia fazer nada Tiof pelo Gutiérrez um avançado que eu gosto muito aqui também neste FIFA Ultimate Team sinceramente Slimani Teo e Jonas são sem dúvida os três melhores avançados Abubakar pensava realmente que tivesse um pouco melhor mas também é o meu quarto avançado Teo que eu de princípio meti-o como quarto avançado a opção principal a primeira opção foi Jonas segunda Slimani e terceira Abubakar de início eu joguei assim mas depois com o tempo sempre que Teo Guterres jogava ele normalmente marca e normalmente faz sempre grandes jogos porque ele é muito recebe é muito bom jogador sinceramente não é por ser do Sporting vocês sabem que se ele quer é ganhar jogos seja com as pessoas dos jogadores da Liga Portuguesa ou com muitos jogadores de todos os clubes Benfica, Porto e Sporting principalmente mas também às vezes de outras equipas tal como o Baiano que é do Braga e mais no início quando vocês não tinham os melhores jogadores neste momento tem os melhores jogadores é quase tudo Benfica, Sporting e Porto mas se você quer é os melhores a jogar isso não há hipótese se antigamente havia Jackson Martínez hoje em dia não temos Jackson Martínez tivemos que arranjar soluções já há boas soluções tal como Jonas como Abubakar como Slimani e até o Guterres se você está contente com os avançados que tem e não precisa de mais nada nem mais dinheiro vamos embora 40 minutos da primeira parte 2-0 já está aqui um resultado bem jeitoso tem que manter já está a fazer pausas o melhor vai-se embora? não me digas que vai à casa bem esta hora é a linha nossa dos botões Bologna em Crescito defesa direita italiano se não estou em erro Bologna em Garay há bocadinho falta o meu nome do Garay aí jogador do Real Madrid do Benfica Garay após já para Musa Musa aberta da direita para Togic bola para trás não é Mano Fernandes ele é Mário Fernandes não tenho a certeza acho que é um brasileiro este Fernandes é um bom defesa também do CSKA bola em Nico oh my god Nico já passou por um vai meter aqui o meio para André André a equipa do Sporting não está muito subida falta o Sorabito não organiza nada está lá está lá a ver está lá a ver bola em Jardel Jardel lá curto para William William vai aqui organizar o jogo muito bem já passou por um William vai fazer aqui vai pôr André André de primeira para Carrilho vai fazer Carrilho vai chutar que perigo até para Elisabraguin Jardel não chega bola para Musa Musa tem Dumbia a fugir mete já em Dumbia vai fazer Dumbia já passou por um ótimo olha o perigo que o Nubia está isolado vai ser o golo e é o golo é a primeira oportunidade dele aí está Dumbia foi erro meu completamente aqui fui à queima alguém arrisquei e depois aqui é uma abordagem completamente fora da mão mas culpa minha amigos culpa minha o golo o 2 a 1 antes do intervalo é um resultado neste momento bastante perigoso vamos ver o que é que dá na segunda parte tudo em aberto tudo em aberto promete ser um intenso jogo até ao fim primeira oportunidade de golo 34% de posse de bola um remato um remato na baliza e fez um golo e ficasse a 100% o Santos também não teve muito longe disso 3 rematos na baliza fiz 2 golos 66% de posse de bola é isso que eu tenho que continuar posse de bola trocar a bola para um lado para o outro tentar criar mais oportunidades criar mais oportunidades para tentar dilatar a vantagem que é muito curta bem André André aqui já na recuperação da bola bem sai o Sporting bola em Carrilho vai fazer Carrilho já meteu o homem no chão não sei porquê deve estar vento bem Manuel Fernandes aqui a cortar Carrilho para o lançamento bola para trás para Baiano Baiano mete em Carrilho outra vez André André mete outra vez em Carrilho mas jogado não custa nada é um triângulo a funcionar Carrilho vai fazer Carrilho vai inventá-los Carrilho vai inventá-los Carrilho tentava aqui para o Teu não chegou mas que perigo está ele sai jogada primeira mas não sai porque João Mário está lá João Mário vai chutar mas que defesa dá aqui Fiev oh my god assim está bem João Mário era para o ângulo João Mário o russo subiu mais que tu oitapé de canto bola em João Mário oitapé de canto batido sai a soco sai a soco lançamento linha lateral para o Nico Gaita vai meter aqui atrás Leone 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 dar ali para a frente para Teu não era bem isso que ele queria fazer acho eu Teu 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 já passou por um já passou Sorabich penalti penalti Teu acabaram de um penalti que pode ser preponderante para o jogo de hoje para a vitória mas ali a ser carregado sem dúvida alguma e apontado a marcar André André que tem 89 de penalti vamos então marcar o penalti com André André vamos ver o que é que dá a Silva acertar bem no meio remate e defesa aqui Fiev oh meu Deus a vinha ao lado como é que é possível o penalti foi bem batido amigos só com o guarda-redes estava lá Gaetan é o cruzamento é o segundo poste Carrilho a ganhar bola para Jardel Jardel vai para a bancada mas havia fora de jogo oportunidade flagrante desperdiçada e estes momentos são perigosos amigos o poste essa situação vamos tentar dar aqui a volta até ao já pôr aqui a bola por cima de Mano Fernandes aliás aí está muito espaço neste meio campo bola em Dani Dani é muito perigoso Dani é muito perigoso tem um grande remato português representa ainda a seleção nacional Patrício bateu bem Patrício com o Patrício é o Casillas Balhote bora Baiano Baiano e Carrilho vem aqui jogar mais uma vez o treinador funcionar Baiano mete no meio para André André fazer André André vai perder a bola André André não? não perde tem muita pressão aqui de Mano Fernandes há a antecipação aqui bem de boquete e mete já na frente vem Jardel ali no corte já pôr em João Mário sobe Gaitan isso Gaitan ui foi muito longa olha o Pramos aqui bateu bateu já para frente para João Mário mais rápido mais rápido fecha 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 cuidado com o Musa bem João Mário vai vir atrás e a cortar Baiano mete longa era nas costas não consegue bola em Mano Fernandes bola em Dani Dani mete em Musa muito perigo vai passar pelo meio não passa bem Jardel William vai jogar bem para André André bola para Teo deu a abrir em Gaitan equipe do Spartan não sobe muito eu estou com a equipe do Spartan equipe do Seals amigos bola em Baiano bola para a direita para Carrilho Carrilho aqui tenta passar pelo Crescita não consegue ai meu Deus olha a bola em Dúmbia olha a bola em Dúmbia ui que isto é tão perigoso isto é tão perigoso Musa meteu o segundo para fazer gol e já está Tosic letal contra-ataque completamente Musa é muito rápido que cruzamento e Tosic já apareceu para fazer o dois entrámos completamente com o pé direito as consequências de falhar um penalti às vezes dá nisto amigos claro que isto é tudo um jogo né a gente levando isto um pouco mais para a realidade isto muitas vezes acontece vamos ver o que é que dá o que é que se consegue fazer aqui na resposta à igualdade do marcador bola em Dúmbia André olha para o William para o Theo tem ali Carrilho não Theo bem dar ali uma cueca para André olha para o João Mário ih muito bem ele vem à game e consegue cortar a bola ai 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 meu Deus meu Deus 73 minutos amigos será será é ai ai olha para o Theo vem Theo até o que já acabou um penalti não deu em nada carrilho já passou carrilho olha aí o senhor a árbitro começa a ver se há faltas não há está a bola para frente ele é bola para frente em casilhas olha para amanhã no andré andré de metadeira para carrilho vem aqui no quarto crescido mete para o meio para jonzinho jonzinho para adumbiá tem já eu não papa muitos grupos e tal 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 a bola na frente quanto mais rápido a bola chegar à frente mais perigoso é e logo tudo primeiro andré andré não pede não perde e aí é que injusto meu Deus que injusto meu Deus o terceiro remate marca três golos amigos aí é o meu Deus este é muito ópera estes velhotes não é eu acho que é se eu quando senti ele aqui a vipar direita 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 muito espaço muito espaço completamente a dar o jogo a ele completamente vamos embora ainda há tempo bola em baiano aí a senhora mas eles também entram à queima estão partes da casetada e é grupo não andré andré bola para João Mário ó é só correr isso isso agora William a William a William a William a William e o tapete caminhos agora olha meu Deus eu não acredito tão perto tão perto isso só bola para até o teu já passou até por um e a este velho até do mais e olha aí será habita fazer falta o sorário eu tô de muita rápida e isso a cortar a bola não e porque o fato não sei do que bora oh meu Deus eu não contava com isto amigos sinceramente o jogo é muita complicação vôlei Musa olha o Dumbia tá sozinho outra vez que um bom jeito de ganhar e aí 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 eu não tinha acontecido amigos quer dizer já me tinha acontecido nem jogos de vai lá uma vez e é sem pouco cada vez que vai lá é gol acho que não é um pouco isso que isso passou no jogo o Seals teve a oportunidade teve o penalti para acabar com o jogo não acabei e aí e aí consequência rota e aí e aí e aí vai para a rua João Mário e aí e aí e aí e aí a ser e aí e aí muita velocidade e aí e aí também era injusto marcar outro um era era a quinta oportunidade de marcar cinco gols não e aí e aí e aí e aí e aí não leva o cabaço cheio não sei como a segunda parte completamente atípica que revir a volta que ele fez brutal amigos e aí 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 a primeira derrota ficou a estreia do Lion uma primeira parte espetacular aqueles inscritos que às vezes veem só tipo bocados de vídeos e se calhar só viram até 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 ao fim da primeira parte e o bem se mais um jogo se vai terminar 2-1 2-1 acabou 2-1 tive aquele penalti eu o senti eu senti quando aquele penalti quando falho o penalti e assim já estragaste tudo sinceramente sinceramente e devem ter visto pela minha cara não sei às vezes dá para perceber mas pronto ficou a estreia do Lion que ficou para o vídeo mais um EF não sei se saiu mais alguns esta semana vocês nem mostrou a equipa da semana normalmente mostro antes sem aqui mostrar-vos olha aqui aí está aqui vários jogadores do Barcelona Iniesta Soares quem é este velhote aí é o Kane este aqui é o Barclay Liga Portuguesa não há ninguém nem amigos esta semana não saiu ninguém da Liga Portuguesa esta semana não isto já é da outra isto já é da outra vamos ver o que é que dá amigos vamos ver aqui muito rapidamente mercado de transferências qualidade especial Liga Portuguesa para vocês terem aqui uma noção Slimane 81 eu sei muitos de vocês já disseram assim oi Slimane 81 eu vou ter que vender o outro e comprar este sem dúvida depois estes aqui já tenho há aqui muitos Slimane vocês têm que vir aqui fazer um negócio da China pois há aqui o Jefferson também ia 19 mil 20 mil já os vi mais baratos já vi a 11, 12 ok neste momento está tudo a 20 mil mais ou menos não interessa amigos temos um draft prometido e é isso que eu vou tentar trazer não sei se no próximo vídeo se daqui a dois isto bem estamos na quarta divisão chegando ao fim ganhando aquelas bonificações seja de manutenção seja de promoção ou de vencer o título vou ganhar coins suficientes para chegar ao draft em princípio vocês podem ver aqui as bonificações se eu ganhar o campeonato é nove mil coins sete mil promoção cinco mil manutenção com os cinco mil com os jogos não sei amigos o que vocês querem ainda vos traz da próxima semana um videozinho do título ou da promoção ou whatever o último jogo desta divisão e depois sim irei vos trazer um draftzinho ah bem que antes o que vocês já têm saudades para levarmos aquelas tareas eu agora fiquei um bocadinho desmotivado mas isso também passa logo Daqui a bocadinho fazendo de um jogo ao outro E ganhando a motivação Cresce logo Ok amigos Espero que tenham gostado Um vídeo Diferente O Silvio com bastante emoção Foi pena aquele resultado Fiquei um pouco chateado comigo mesmo Porque podia ter contornado as coisas de outra maneira Mas pronto O Silvio não quer mais encher Chorice Nem levar mais o vosso tempo Obrigado a todos que tiveram o vídeo até ao fim Deixem aqui um likezão É muito importante amigos Sentir o vosso apoio em todos os vídeos Obrigado por estarem sempre aí Já sabem Que sem vocês isto não tem graça nenhuma Até à próxima E fui Ha ha